Aprenda com a Phoebe, aprender é diversão Adoramos soletar e também um abração Aprenda com... O que é aquilo? Tá vindo! Corre, 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 corre! Vamos! Corre, corre, corre! Phoebe, eu tô com medo Não se preocupe, Bambam Eu vou sempre estar aqui com você O que é isso? Não, 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 não Aonde eu estou? Eu descobri muitos mundos que são nada parecidos com o meu Oh! Você vai amar aqui? YAMA DABADU! Estamos todos sob ataque O que é essa água vermelha? Eu nunca vi isso antes. Quietos. Quietos? Não sobrou um super-herói. Então nós somos os únicos que podem salvar o universo. Mas eu sou só um ajudante. E eu sou uma vilã. Olha, criança, você pensa mesmo que a gente vai salvar o mundo com o poder do amor? Mas que ótima ideia. Vamos usar o poder do amor. VAMBORA! UAAAAAAA! Eu sei que não somos heróis, mas nós podemos... Aprender. UAAAAA! 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 Papai? Você não vem aprender comigo?